Mais uma vez, agradecer a presença de todos. Vamos a início agora a sessão ordinária. Sobre a proteção de Deus, do por aberto esse trabalho nessa sessão ordinária. Convido a todos para ficar de pé. Solicito o vereador Toninho, que faça leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, convido a atenção de todos para que leamos a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 1 a 4. Está escrito assim na palavra de Deus. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adornam de sabedoria, mas a boca dos tolos derrama-se de estudo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Amém. Neste momento, só cito o primeiro-secretário que faça leitura da pauta. Expediente e ordem do dia. Leitura da ata da sexta sessão ordinária do dia 2 de 5 de 2022. Tribuna livre. Moindigno doutor Nildo Inácio, juiz substituto da comarca de Araputanga. Ofício recebido número 139, barra 2022, de autoria do prefeito municipal. Indicações número 63, barra 2022, de autoria do vereador Gilmar do Tota. Número 64, barra 2022, de autoria do vereador Ronaldo das Botas. Número 65, de autoria do vereador Tião Barbosa. Número 66, barra 2022, de autoria da vereadora Cleo Camargo. Requerimento número 01, barra 2021 e 2, de autoria do vereador Gilmar do Tota. Moções de reconhecimento número 02, a 28, de autoria dos edis araputanguenses. Projetos de lei número 1778, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, barra 2022, de autoria do poder executivo. Número 1794, de autoria do poder legislativo. Número 0, pareceres, número 04, barra 2022, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei número 1783, barra 2022. Número 05, barra 2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento de Tomada de Conta de Serviços Públicos. Favorável ao projeto de lei número 1783, barra 2022. Número 06, barra 2022, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei número 1786, barra 2022. Número 07, barra 2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento de Tomada de Conta de Serviços Públicos. Favorável ao projeto de lei número 1786, barra 2022. Sala de Sessões, 16 de maio de 2022. Ronaldo das Botas, presidente. Neste momento, esta Câmara Municipal tem o prazer de convidar o excelentíssimo doutor Nildo Inácio, juiz substituto da comarca de Araputanga, para fazer o uso da tribuna livre. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Ronaldo, em nome de quem cumprimento os demais vereadores aqui presentes e também o público em geral, gostaria de pedir muito carinhosamente a palavra ao presidente desta Casa de Leis, para, em nome da comarca de Araputanga, me apresentar a vossas excelências. Meu nome é Inácio, fui designado pela presidente do Tribunal de Justiça desde o último dia 9 de maio para atuar aqui na comarca de Araputanga. Já no dia 8 de maio cheguei à comarca e, nos dias anteriores, procurei me interar de todas as necessidades do serviço aqui nesta unidade. Adianto a vossas excelências que a comarca de Araputanga possui 5 mil processos ativos, além daqueles processos que estão suspensos, são 5 mil processos ativos, dos quais 3 mil processos aguardam decisão do juiz, despacho, sentença e decisões em sentido lato. Então, são 3 mil processos, neste momento, que aguardam a apreciação pela autoridade judicial. E, dentro deste volume, nós temos a necessidade de fazer audiências, fazer perícias, enfim. Então, o meu compromisso aqui com os nobríssimos vereadores é de que a nossa equipe aqui da comarca de Araputanga vai empenhar o máximo esforço para dar vazão a esses casos represados aqui na comarca. Fiz o diálogo aqui com diversos setores da sociedade araputanguense e, desde que cheguei, tive a preocupação de me apresentar aqui para vossas excelências, que são os representantes do povo aqui de Araputanga. E quero, desde já, deixar, como sempre esteve, as portas aqui do Fórum da Comarca à disposição de vossas excelências, para que as instituições públicas estabeleçam um diálogo para avançar na prestação dos diversos serviços públicos e, de minha parte, na prestação de serviços jurisdicional. Então, apresento a vossas excelências o meu compromisso de que todas as manhãs, tardes e também início da noite, estarei à disposição, na sede da comarca, para atender os advogados e a população em geral e dar andamento a todos esses casos. E tudo que for do interesse jurídico da Câmara de Vereadores, que esteja na pendência da apreciação do Poder Judiciário, no que for possível, darei especial celeridade às demandas que vêm do serviço público, especialmente aqui dessa Casa de Leis. Estarei sempre à disposição de vossas excelências e, novamente, agradeço carinhosamente em nome do presidente e peço que todos sintam-se abraçados pelo Poder Judiciário e também esclarecer que o atraso na designação dos juízes para o interior do Mato Grosso está muito relacionado ao contexto da pandemia, que, infelizmente, atrasou o concurso que se iniciou em 2018, mas teve, finalmente, a nomeação só em janeiro deste ano. Gostaria também de esclarecer que eu já tenho alguma experiência na prestação de serviço jurisdicional, fui juiz no estádio Roraima por quase três anos, fui defensor público no estado de Mato Grosso do Sul também por quase três anos e, antes desse período, advogava na iniciativa privada e atuava em outras instituições públicas. Então, já trago alguma bagagem de prestação de serviço jurisdicional e utilizar essa experiência junto com a equipe aqui. Me senti muito bem acolhido por todos os servidores do fórum e também os demais agentes públicos aqui da cidade. Me sinto bastante acolhido e sinto também aqui o nosso chefe de cartório, o senhor João, a gestora administrativa e os demais servidores públicos me pareceram muito motivados para se empenharem ainda mais no trabalho aqui dos processos que chegam à comarca. Então, por fim, agradeço novamente e me coloco sempre à disposição para o diálogo com todas as instituições públicas aqui da comarca de Araputanga. Muito obrigado, senhor presidente, e demais nobres vereadores. Em nome de todos os vereadores, doutor, nós agradecemos a presença do senhor por ter vindo se apresentar e dizer que, igual já falei, a Casa do Povo está aberta, está à disposição e que o senhor tenha muito sucesso aqui no nosso município e que venham. Antes, nós tínhamos um juízo aqui que ajudava bastante a cidade, com várias ações, então gostaríamos que fosse bastante aí para ajudar o nosso município muito produtivo. Agradeço. Eu pedi aí delicadeza, senhor presidente, eu não ficarei até o final da sessão, mas desde já desejo que tenham bons trabalhos essa noite. Neste momento, solicito a leitura da ata, da ata da sexta sessão ordinária do dia 2 do 5 de 2022. Ata da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, às 19h30 do dia 2 de maio de 2022. Na sede do Poder Legislativo de Araputanga, Plenário Romeu Furlan, cito a rua Limiro Rosa Pereira, nº 635. E se fizeram presente os seguintes vereadores, Ronaldo de Jesus Santos, Jumar de Souza Silva, Antônio Carlos Pereira da Cruz, Paulo César Francisco Xavier, Sebastião Barbosa de Mello, Valdemir Corrêa de Mello, Paulo César Francisco Xavier, Sebastião Barbosa de Mello, Valdemir Corrêa de Mello, Ulisses Martins Ferreira, Sandra Lopes Ferreira. Não se fez presente a vereadora Lindocréia Santos Camargo. A ausência é justificada. Sobre a presidência do senhor Ronaldo de Jesus Santos, que ao abrir a sessão assim pronunciou. Sobre a proteção de Deus, dou por abertos trabalhos desta sessão ordinária. Na ausência da vereadora Lindocréia Santos Camargo, o presidente convocou o vereador Ulisses Martins Ferreira para assumir os trabalhos da segunda secretaria. Em seguida, solicitou a todos que ficassem de pé, e solicitou o vereador Antônio Carlos Pereira da Cruz, que fizessem a leitura da Bíblia Sagrada. Logo, o presidente solicitou o primeiro secretário para que fizessem a leitura da ata da ordem do dia, que constava as seguintes matérias. Leitura da ata da quinta sessão ordinária, do dia 18 de 4 de 2022, ofícios número 130, barra 2022, de Autoria do Prefeito Municipal. Indicações número 60, barra 2022, de Autoria do Vereador Gilmar de Souza Silva. Números 61 e 62, de Autoria do Vereador Ronaldo de Jesus Santos. Projetos de Lei número 1783, 1784, 1785, 1786 e 1787, de Autoria do Poder Executivo. Após a leitura do expediente e ordem do dia, o presidente solicitou o primeiro secretário que fizessem a leitura da ata acima da escrita. Logo, o presidente colocou a mesma em apreciação e votação e não havendo nenhuma manifestação, a referida ata foi aprovada por unanimidade de votos. Dando continuidade, o presidente solicitou a leitura do ofício recebido. Prosseguindo, o presidente solicitou o primeiro secretário que fizessem a leitura das indicações. Após a leitura, o presidente colocou as mesmas em apreciação e votação. E não havendo nenhuma manifestação, todas as indicações foram aprovadas por unanimidade de votos. Em ato contínuo, o presidente colocou em votação, em caráter de urgência especial, inclusão do projeto de lei, números 1783, 1784, 1785, 1786 e 1787. E não havendo nenhuma manifestação, a urgência especial foi aprovada por unanimidade de votos. Logo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da alimentação do projeto de lei, número 1783, que autoriza o Poder Executivo, firmar convênio com o Rotary Club, de Arapetanga, Mato Grosso e da Outras Providências. Após a leitura, o presidente, objetivando melhores estudos e emissão de pareceres, posteriores pareceres, encaminhou a mesma para as comissões de legislação, justiça e redação final, e a comissão de finanças, orçamento e tomada de conta de serviços públicos. Dando continuidade, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizessem a leitura do projeto de lei, número 1784, que dispõe sobre abertura de crédito adicional, discriminado por seu elemento de despesa e fonte de recursos e da outras providências. Após a leitura, o presidente solicitou parecer verbal da comissão de legislação, justiça e redação final, e fizeram uso da palavra ao vereador e relator Valdemir Corrêa de Melo, o membro Ulisses Martins Ferreira, manifestando pareceres favorável. Em seguida, o presidente solicitou parecer verbal da comissão de finanças e orçamento e tomada de conta de serviços públicos. Fizeram uso da palavra o presidente Paulo César Francisco Xavier e o membro Sebastião Barbosa de Melo, igualmente manifestando pareceres favorável. Logo, o presidente colocou a mesma em apreciação e votação. E se fizeram uso da palavra os vereadores Paulo César Francisco Xavier, Sambra Lopes Ferreira e o Ronaldo de Jesus Santo, após ter perdido licença de suas funções de presidente. E não havendo nenhum outro vereador que solicitasse a palavra, o presidente colocou o referido projeto de lei em votação, e não havendo nenhuma manifestação, o projeto de lei, número 1784, foi aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade, o presidente solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei, número 1785, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Arapetanga, Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Após a leitura, o presidente, objetivando melhores estudos de emissão de posteriores pareceres, encaminhou o mesmo para a comissão de finanças e orçamento tomada de conta de serviços públicos. Continuando, o presidente solicitou a leitura da emenda do projeto de lei, número 1786, que altera as disposições da lei municipal, número 135, barra 2000, 1992 e da outras providências. Após a leitura, o presidente, objetivando melhores estudos e emissão de posteriores pareceres, encaminhou o mesmo para as comissões de legislação e justiça e redação final e comissão de finanças e orçamento em tomada de conta de serviços públicos. Em ato contínuo, o presidente solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto de lei, número 1787, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio junto à Associação Aracross e da outras providências. Após a leitura, o presidente solicitou o parecer verbal da comissão de legislação e justiça e redação final e fizeram uso da palavra o vereador e relator Valdemir Corrêa de Mello e o membro Ulisses Martins Ferreira, manifestando o parecer esfavorável. Em seguida, o presidente solicitou o parecer verbal da comissão de finanças e orçamento em tomada de conta de serviços públicos e fizeram uso da palavra o presidente Paulo César Francisco Xavier e o membro Sebastião Barbosa de Mello, igualmente manifestando o parecer esfavorável. Logo, o presidente colocou o mesmo em apreciação e fizeram uso da palavra os vereadores Paulo César Francisco Xavier, Gilmar de Sousa Silva, Sebastião Barbosa de Mello, Sambra Lopes Ferreira, Ronaldo de Jesus Santos, após ter perdido licença de suas funções de presidente e não havendo nenhum outro vereador que solicitasse a palavra, o presidente colocou o referido projeto de lei em votação e não havendo nenhuma outra manifestação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente autorizou o início do tema livre e não havendo nada mais a ser tratado, o presidente encerrou a presente sessão ordinária e eu, vereador Antônio Carlos Pereira da Cruz, primeiro-secretário, redigi e transcrevi a presente ata que logo após lida será colocada em apreciação e votação e se aprovada, será assinada por mim e pelo dez mais membros deste legislativo. Neste momento, coloco a mesma em apreciação e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Neste momento, solicito o primeiro-secretário que faça a leitura das indicações. indicação nº 63, barra 2022, de autoria do vereador Gilmar do Tota. Excelentíssimo senhor Enílcio de Ararvios, mundígono prefeito municipal, com cópia ao senhor Dalvano Nato Alves, mundígono secretário municipal de obras e infraestrutura, solicitando a reforma do córrego, da ponte do córrego Taquarau, entre as propriedades dos senhores Euclides e Carlos Paiva. Indicação nº 64, barra 2022, de autoria do vereador Ronaldo das Botas. Ao excelentíssimo senhor Enílcio de Ararvios, mundígono prefeito municipal, com cópia ao senhor, a senhora Luísa Rios, mundígona secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, solicitando que a cada 90 dias, seja realizado um dia de recriação nas comunidades das botas, Farinópolis e Cachoeirinha. Indicação nº 65, barra 2022, de autoria do vereador Tião Barbosa. Ao excelentíssimo senhor Enílcio de Ararvios, mundígono prefeito municipal, com cópia ao senhor Dalvanonato Alves, secretário municipal de obras e infraestrutura, solicitando construir estacionamento na avenida 23 de maio, entre as duas avenidas, aproveitando o canteiro, iniciando a altura do supermercado Saara, até os limites da loja Ruralista. Indicação nº 66, barra 2022, de autoria da vereadora Cleo Camargo. Ao excelentíssimo senhor Enílcio de Ararvios, mundígono prefeito municipal, com cópia ao senhor Dalvanonato Alves, secretário municipal de obras e infraestrutura, solicitando a reconstrução das calçadas das áreas centrais, central da avenida Castelo Branco, avenida 23 de maio, na rua Carlos Luz, para acessibilidade adequada. Neste momento, coloco as mesmas em apreciação e votação. Os vereadores que for favorar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. aprovado por unanimidade, votos. Neste momento, solicito o primeiro secretário que faça leitura dos requerimentos. Requerimento nº 01, barra 2022, de autoria do vereador Gilmar do Tota. Ao excelentíssimo senhor Enílcio de Ararvios, mundígono prefeito municipal, com cópia ao senhor Dalvanonato Alves, secretário municipal de obras e infraestrutura, o cumprimento da indicação nº 27, barra 2022, da sua autoria. Apreciada, votada e aprovada por unanimidade de votos na sessão ordinária do dia 7 do 3 do corrente ano, cujo texto solicita reformar e restaurar a ponte da estrada que liga ao assentamento de floresta na propriedade do senhor Osvaldo Leão. Neste momento, coloco o mesmo em apreciação e votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O senhor cita o primeiro secretário que faça leitura das moções de reconhecimento. Noção de reconhecimento nº 02, barra 2022, de autoria do vereador Correia, ao senhor Osmar Ferreira Cabral. Noção de reconhecimento nº 03, barra 2022, de autoria do vereador Correia, à senhora Amarilda Rosa Santana da Silva. Noção de reconhecimento nº 04, barra 2022, de autoria do vereador Correia, ao senhor Israel Grugel, Grugel dos Santos. Noção de reconhecimento nº 05, barra 2022, de autoria do vereador Tião Barbosa, ao senhor Genivaldo dos Santos. Noção de reconhecimento nº 06, barra 2022, de autoria do vereador Tião Barbosa, à senhora Jussara Araújo Pereira. Moção de reconhecimento nº 08, barra 2022, de autoria do vereador Tião Barbosa, ao senhor Nelson Ramos de Andrade. Moção de reconhecimento nº 08, barra 2022, de autoria do vereador Gilmar Lutota, ao senhor Patrocino Soares, à senhora Patrocina Soares, de Oliveira. Moção de reconhecimento nº 09, barra 2022, de autoria do vereador Gilmar Lutota, ao senhor Francisco José Soares. Moção de reconhecimento nº 10, barra 2022, de autoria do vereador Gilmar Lutota, ao senhor Vanilton Soares de Souza. Moção de reconhecimento nº 011, barra 2022, de autoria do vereador Ulisses Ferreira, ao senhor Vandilson Marcos Piveta. Moção de reconhecimento nº 12, barra 2022, de autoria do vereador Ulisses Ferreira, ao senhor Misael Barreto. Moção de reconhecimento nº 13, barra 2022, de autoria do vereador Ulisses Ferreira, ao senhor Pedro Carlos dos Santos. Moção de reconhecimento nº 14, barra 2022, de autoria do vereador Paulo César Francisco Xavier, ao senhor João Francisco da Cruz. Moção de reconhecimento nº 15, barra 2022, de autoria do vereador Paulo César Francisco Xavier, ao senhor Wilson José Soares da Silva. Moção de reconhecimento nº 16, barra 2022, de autoria do vereador Paulo César Francisco Xavier, à senhora Joana Dark Xavier Alves. Moção de reconhecimento nº 17, barra 2022, de autoria da vereadora Sandra Lopes, à senhora Alcione Ferreira da Silva. Moção de reconhecimento nº 18, barra 2022, de autoria da vereadora Sandra Lopes, à senhora Marisa José Pardim da Silva. Moção de reconhecimento nº 19, barra 2022, de autoria da vereadora Sandra Lopes, à senhora Lázara Cândida da Silva. Moção de reconhecimento nº 20, barra 2022, de autoria da vereadora Cleo Camargo, à senhora Sandra Regina Andrades Alves. Moção de reconhecimento nº 21, barra 2022, de autoria da vereadora Cleo Camargo, à senhora Marcilene Crispim de Oliveira Silva. Moção de reconhecimento nº 22, barra 2022, de autoria da vereadora Cleo Camargo, à senhora Marli Lemos da Silva. Moção de reconhecimento nº 23, barra 2022, de autoria da vereadora Toninho, ao senhor José Ricardo Ribeiro. Moção de reconhecimento nº 24, barra 2022, de autoria da vereadora Toninho, ao senhor Valdemar Rosa Pereira. Moção de reconhecimento nº 25, barra 2022, de autoria da vereadora Toninho, à senhora Adriana Francisca Machado. Moção de reconhecimento nº 26, barra 2022, de autoria da vereadora Ronaldo de Jesus Santos, ao senhor Anderson Antônio Floriano da Silva. Moção de reconhecimento nº 27, barra 2022, de autoria do vereador Ronaldo de Jesus Santos, à senhora Maria do Carmo Mendonça Zuntini. Moção de reconhecimento nº 28, barra 2022, de autoria do vereador Ronaldo de Jesus Santos, à senhora Amanda Pires Carleto. Neste momento, coloco a mesma em apreciação. Neste momento, coloco em votação as referidas moções de reconhecimento aos vereadores que a forem favorar, permaneçam como estão, ou se o contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, coloco em votação a inclusão dos projetos de leis, números 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, barra 2022, de autoria do Poder Executivo, em caráter de urgência especial. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, ou se o contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro-secretário que faça leitura da emenda do projeto de lei, nº 1788, barra 2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei nº 1788, barra 2022, dispõe sobre abertura de crédito adicional discriminado por seu elemento de despesa e fonte de recursos e da outras providências. Neste momento, obtivemos melhores estudos e emissões de posteriores pareceres em caminho mesmo para as comissões de comissão de legislação, justiça e redação final, finanças, orçamento e tomada de contas e serviços públicos. Solicito ao primeiro-secretário que faça leitura da emenda do projeto de lei, nº 1789, barra 2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei nº 1789, barra 2022, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial discriminado por seu elemento de despesa e fonte de recursos e da outras providências. Neste momento, solicito para ser verbal da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator, Correia. Favorável, Sr. Presidente. Presidente, Cleo Camargo. Favorável. Membro, Lice Ferreira. Favorável. Neste momento, solicito para ser verbal da Comissão de Finanças e Orçamento, tomada de contas e serviços públicos. Relatora, Cleo Camargo. Favorável. Presidente, Paulinho Gato. Favorável. Membro, Tião Barbosa. Favorável. Neste momento, coloco os mesmos em apreciação. Neste momento, coloco em votação o projeto de lei nº 1789, barra 2022. Os geradores que for favorável, permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei nº 1790, barra 2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei nº 1790, barra 2022, dispõe sobre crédito adicional especial para ações de educação especial com entidades educacionais, alterando a lei nº 1494, barra 2021, LDO 2022, e a lei nº 1495, barra 2021, LOA 2022, e da outras providências. Neste momento, se eu cito para o seu rebaldo da Comissão de Justiça, redação final. Relator, Correia. Favorável, Sr. Presidente. Presidente, Cléo Camargo. Favorável. Membro, Lício Ferreira. Favorável. Neste momento, se eu cito para o seu rebaldo da Comissão de Finanças e Orçamento, tomada de contas e serviços públicos. Relator, Cléo Camargo. Favorável. Presidente, Paulinho Gato. Favorável. Membro, João Barbosa. Favorável. Neste momento, coloco os mesmos em apreciação. Neste momento, coloco em votação o projeto de lei nº 1790, barra 2022. Os vereadores que for favorar permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Sou cito para o primeiro-secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei nº 1791, barra 2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei nº 1791, barra 2022. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial discriminado por seu elemento de despesa e fonte de recursos e da outras providências. Neste momento, sou cito para o primeiro-secretário da comissão de legislação e justiça e redação final. Relator Correia. Favorável, Sr. Presidente. Presidente, Cléo Camargo. Favorável. Membro, Ulisses Ferreira. Favorável. Neste momento, sou cito para o seu verbal da comissão de finanças e orçamento, tomada de contas e serviços públicos. Relatora, Cléo Camargo. Favorável. Presidente, Paulinho Gato. Favorável. Membro, Tião Barbosa. Favorável. Neste momento, coloco os mesmos em apreciação. Palavra, Presidente. Uma palavra para o vereador Paulinho Gato. Sou favorável a este projeto. Boa noite a todos, né, Presidente, todos os demais companheiros aqui, vereadoras e a população aqui em geral, prestigiando neste dia nossa sessão ordinária. Eu sou favorável a este projeto 1791 e isso é a emenda do nosso deputado federal, Emanuel Zin, dando um valor de 300 mil reais, o ano passado, né, 2021, para a construção desse campo society lá na Cidade Alta, né, ali ao lado do, da Cleste Flor de Romã. E eu, companheiro Ronaldo, companheiro Toninho, companheiro Gilmar, né, tivemos conversando com o deputado. E eu quero parabenizar o prefeito municipal, Enilson, nosso gestor, por estar colocando 276 mil de contrapartida nesse projeto para a construção deste campo society. O nosso prefeito, ele colocou à disposição, desde o início, sobre essa construção lá também, e ceder o local lá para nós, ele colocou para a gente poder fazer este campo lá no bairro Cidade Alta, que é o maior bairro hoje da nossa cidade aqui de Araputanga. E quero parabenizar, prefeito, pela promessa de V. Exª, que o senhor disse também que ia colocar um campo e também uma grama sintética. Por isso que é esse valor aqui. Então, deixar esse registro, presidente. Com a palavra, vereador Toninho. Senhoras e senhores, estão nos assistindo nesta noite. É um prazer poder estar aqui votando favoravelmente a esse projeto. Com muita alegria, parabenizar aqui o prefeito municipal, essa gestão. Com essa harmonia, com a Câmara Municipal, uma ação conjunta, minha, do vereador Ronaldo Paulo Ingato e também do nosso muito digno vereador Gilmar do Torta, e estivemos ali buscando esse recurso junto ao deputado federal Emanuelzinho para a construção desse Campo Society, que muito vai servir aí para a comunidade que gosta aí do esporte. É um prazer poder estar aqui votando esse projeto de lei, vindo ali do Executivo. É muito importante aí para o esporte dos nossos munícipes arapetanguenses. Parabéns, prefeito Enilson. E são essas minhas considerações, senhor presidente. Também não poderia deixar de falar desse projeto aqui. Se trata aqui do esporte, eu que sou um cara aqui amante do esporte, e tudo de bom que vim para o nosso município, eu vou agradecer e vou parabenizar. Quero agradecer aí todos os vereadores por estar voltando nesse projeto. Agradecer aí o deputado Emanuelzinho, que destinou essa emenda, que já está em conta. E agradecer e parabenizar aí o prefeito aí, por ter colocado essa contrapartida aí já para estar iniciando aí já esse projeto aí desse Campo Society. Vai ser um modelo de região. Aqui por perto não tem nenhum de grama sintética, né? Eu acredito que vai ser um dos mais bonitos aqui da nossa região. Então quem tem a ganhar aí é só aquele povo ali de Cidade Alta. Eu lembro aqui que no dia que o deputado veio aqui prometer essa emenda para nós, que nós cobramos, da Bíblia Toninho, Jumal e Paulinho, sentamos e discutimos aonde colocaria o Campo Society. E a gente entrou num bom censo aqui, que seria Cidade Alta, por ser um dos bairros mais povoados do nosso município, e aonde aquelas pessoas parecem que sempre gostavam mais de praticar ali o esporte. Então nós escolhemos ali a Cidade Alta para estar colocando ali esse Campo Society aí. Já agradeço aí mais uma vez ao deputado, agradeço e parabenizo o prefeito aí pela ação. Neste momento, coloco em votação o projeto de lei nº 1791-2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, ou se o contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei nº 1792-2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei nº 1792-2022. O município de Araputanga, ente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turismo do Complexo Nascente do Pantanal, ratifica as alterações no contrato consórcio e da outras providências. Neste momento, solicito para ser verbal da Comissão de Regulação, Justiça e Redação Final. Relator Correia. Favorável, Sr. Presidente. Presidente Cleo Camargo. Favorável. Membro Ulisses Ferreira. Favorável. Neste momento, solicito para ser verbal da Comissão de Finanças e Orçamento, tomada de contas e serviços públicos. Relatora Cleo Camargo. Favorável. Presidente, Paulinho Gato. Favorável. Membro Tião Barbosa. Favorável. Neste momento, coloco os mesmos em apreciação. Não. Não, 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 não. Esse projeto é de discussão, não é? Não, esse não. Ele resolveu lá e lembrou uma coisa do mundo lá e passou para a gente. Tem que entender, não. Eu vou começar um outro. Eu vou começar um outro. O senhor, por quem é professor? Levanta a polícia. Mudou, então? Eu sei lá. Foi um mostauro lá, que eu decidi lá, mas o senhor vai passar agora. Todo mundo para passar. Neste momento, coloco em votação para o Rádio de Lei, no 1792, barra 2082. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Ouço contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Solicito, primeiro-secretário, que faça a leitura da emenda do projeto de lei, no 1793, barra 2022, de autoria do Poder Executivo. Obrigado. 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 Projeto de lei nº 1.700. 1793, barra 2022, institui o Programa Municipal de Oportunidade Jovem e dispõe sobre a concessão de estágio no âmbito da administração pública municipal. Neste momento, objetivando melhores estudos e emissões de posteriores pareceres, encaminho mesmo para as comissões de Relação de Justiça e Relação Final e Finanças e Orçamento, Tomada de Contas e Serviços Públicos. Neste momento, solicito o primeiro-secretário que faça a leitura dos pareceres nº 4 e 5, barra 2022, relativos ao projeto de lei nº 1.783, barra 2022. Obrigado. Obrigado. Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Parecer nº 4, barra 2022, projeto de lei nº 1.783, barra 2022. Emenda. Autoriza o Poder Executivo firmar convênio junto ao Rotary Clube de Araputanga, Mato Grosso e da outras providências. Iniciativa do Poder Executivo. Voto do relator. A proposição atende aos requisitos de constitucionalidade formal e material, bem como requisito de juristicidade. A técnica legislativa também é adequada pelo exposto. Voto pela constitucionalidade, juristicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei nº 1.783, barra 2022. Câmara Municipal de Araputanga, Mato Grosso. Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Conta de Serviços Públicos. Parecer nº 05, barra 2022, projeto de lei nº 1.783, barra 2022. Emenda. Autoriza o Poder Executivo firmar convênio junto ao Rotary Clube de Araputanga, Mato Grosso e da outras providências. Iniciativa do Poder Executivo. Voto da relatora. Tendo em vista que a proposição se mostra conveniente e oportuna no mérito do voto pela tramitação do projeto de lei nº 1.783, barra 2022. Câmara Municipal de Araputanga, Mato Grosso, 16 de maio de 2022. Neste momento, coloco em votação o projeto de lei nº 1.783, barra 2022, juntamente com os pareceres nº 4 e 5, barra 2022. Os vereadores que for favorável permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade e votos. Neste momento, solicito ao primeiro-secretário que faça leitura dos pareceres nº 6 e 7, barra 2022, relativos ao projeto de lei nº 1.786, barra 2022. Parecer nº 06, barra 2022, projeto de lei nº 1.786, barra 2022. Emenda, altera a disposição da lei municipal nº 135, barra 2021, barra 1992 e da outras providências. Iniciativa, poder executivo, voto do relator. A proposição atende aos requisitos da constitucionalidade formal e material, bem como requisito de juridicidade. A técnica legislativa também é adequada. Pelo exposto do voto pela constitucionalidade e juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei nº 1.786, barra 2022. Comissão de finanças e orçamento e tomada de conta de serviços públicos, parecer nº 07, barra 2022, projeto de lei nº 1.786, barra 2022. Emenda, altera a disposição da lei nº 1.135, barra 1992 e da outras providências. Iniciativa do Poder Executivo, voto da relatora, tendo em vista que a proposição se mostra conveniente e oportuna no mérito. Voto pela tramitação do projeto nº 1.786, barra 2022, Câmara Municipal, Araputanga, Mato Grosso, 16 de maio de 2022. Neste momento, coloco os mesmos em apreciação. Com a palavra o vereador Paulinho Gato. Eu quero falar sobre o projeto 1783, que é do Rotary Club, com a Prefeitura Municipal. Eu quero parabenizar mais uma vez a gestão, o prefeito, por estar fazendo esse projeto junto ao Rotary, porque o Rotary precisa, já que está tomando conta do Clube Olímpico, que é um patrimônio do nosso município, é um patrimônio da população aqui de Araputanga, é uma área valiosa, uma área que vale bastante dinheiro, aquela área nossa ali. E hoje o Rotary está tomando conta, por 10 anos, daquele espaço ali. E nós precisamos do Poder Público, e eu agradeço muito para o Poder Público estar apoiando esta entidade e fazendo isso aí. Todo esse aqui, esse convênio, eu já participei vários anos da diretoria do Clube Olímpico na época, eu participo desde 2004, se eu não me engano, da diretoria do Clube Olímpico, e sempre teve esse convênio com o Clube Olímpico. Então, não é, meus companheiros aqui, agradecer a vocês mais uma vez, não é a primeira vez, mas depende do gestor. Então, tem que parabenizar o gestor por mais uma vez, estar dando esse apoio hoje ao Rotary Clube para fazer esse convênio, porque com esse incentivo aqui de R$ 4 mil mensais, com esse convênio, também a Secretaria Municipal da Assistência Social, através de seus projetos, seja do idoso, seja de crianças, vai levar lá para dentro também, para usar o espaço físico lá, o salão, o campinho, a piscina. Então, a gente fica muito feliz, e não só a Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente hoje, está vinculada ao esporte, também vai poder, o convênio também faz parte de usar, então, a piscina, principalmente para as escolinhas de piscina, que eu acredito que o município vai reativar novamente, para poder, essas crianças nossas, poder fazer essa prática esportiva, mais uma em nossa cidade, mais uma aqui em nosso município. Então, quero parabenizar mais uma vez o prefeito, por estar fazendo esse convênio aí com o Rotary Clube de Araputanga. Obrigado, presidente. Também vou falar um pouquinho sobre esse projeto aqui, esse repasso aí ao Clube Olímpico, ao Rotary Clube. Quando eu entrei aqui, desde as épocas que eu entrei, sempre gostei de dar a minha parcela de contribuição para aquelas entidades que sempre precisam, eu sei a necessidade deles, então, o Rotary Clube é uma das que precisa mesmo, a gente vê que as coisas estão um pouco, assim, paradas, né, e realmente eles precisam desse recurso aí, para poder estar dando andamento aí nos trabalhos, aonde vem aí também a Prefeitura Municipal, para estar usando o espaço ali da piscina, dos campiões, como disse o nosso vereador Paulinho aí, de grande avalia, e também parabenizar o prefeito aí pelo projeto aí, de estar sempre ajudando as entidades aí carentes aí que necessitam do nosso município. Obrigado. Com a palavra o vereador Tião Barbosa. Boa noite a todos. Quero aqui, nesse momento, convimentar todas as pessoas que fazem presente, na pessoa do Sr. Zé Borracheiro, né, a gente vem, eu vim aqui para falar da minha indicação, que eu fiz aí na 23 de maio, solicitando aí o prefeito que faça uns estacionamentos ali naquele espaço do canteiro, que o fluxo de carro aqui para a nossa cidade está muito, então a gente vê que as pessoas vêm do sítio, do interior aí, da nossa região rural, e quando chega aí, não, vem se as pessoas idosas, tem que deixar a pessoa lá, perto do comércio, e trazer seus carros para outros lugares, para estar estacionando. Então, é mais um espaço aí que às vezes está meio ali parado, e que faça uso daquele espaço para nós estarmos recebendo nosso pessoal aqui no nosso município. E quero aproveitar aqui, nesse momento, da Tribuna Livre, para fazer o convite aí nessa festividade que nós vamos ter agora no 23 de maio, do aniversário da cidade, e convidar todos aí na população que estão nos assistindo, que venham nos festiviar aí nessa aniversária da cidade. Tem várias atrações, tem show gospel, show aqui no Lago Azul, e aí estamos convidando aí a todos para vir participar de nós. Meu muito obrigado a todos. O vereador Correia diz que está meio passando mal, a pressão subiu, e aí ia se retirar. Acho que é o friozinho, o friozinho vai chegando, as pessoas mais de idade, vai subindo a pressão, não é, Flávio? Com a palavra o vereador é Sandra. Boa noite a todos, com muita alegria, que nesta noite estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso trabalho aqui, em prol da nossa sociedade arapitanguense. E nesta noite quero cumprimentar aqui, em nome do senhor José Borracheiro, as famílias que estão nos assistindo em casa, e a todos os presentes nesse dispositivo. E a todos os senhores vereadores e vereadoras, e servidores da casa. Com muita satisfação e alegria, que na manhã de hoje, esteve em nosso município, aqui neste poder legislativo, a deputada Janaína Riva, e a gente deliberou aqui, quero agradecer, o vereador Paulinho Gato, e vereadora Cleo, que se fez presente, acompanhou aqui, a fala da deputada Janaína, no nosso município, e a gente onde teve aí, servidores públicos, do Estado, fazendo seus requerimentos, falando das suas demandas, e assim nós deliberamos aí, da melhor forma possível, a visita da nossa deputada aqui no município, e onde tem grande projeto aí, para o nosso município. E então fica aqui registrado, a minha fala aqui nesta tribuna, em agradecimento da visita dela no nosso município. E hoje, eu não fiz mais uma sessão, que eu não fiz nenhuma indicação. Haja vista, que nós, vereadores, já tem várias indicações feitas aí na casa, e entre elas, algumas atendidas, outras não, mas, eu gostaria muito de, pedir, aqui, aproveitando a oportunidade, e a presença do senhor prefeito, hoje o nosso secretário de obras, não se faz presente, mas eu gostaria de fazer aqui, uma indicação verbal, onde fez o tatrolamento, da nossa MT, graças a Deus, ficou bom, já está dando para o pessoal, já transitar com melhor, traficabilidade, mas, haja vista que, após, lá, a propriedade do senhor Marcelino, onde dá sequência até lá no, no Alto Cabassal, lá próximo, a divisa dos dois municípios, tanto reserva, quanto a Araputanga, parou o patrulhamento, e não fez até na ponte, então, gostaria muito, que o senhor prefeito, e o senhor secretário de obras, tomasse aí as devidas providências, para que a gente pudesse finalizar, aquele patrulhamento, onde tem várias pessoas, que pôde transitar ali, para poder participar, da festividade, lá de reserva do Cabassal, fora também, vários produtores rurais, que precisam daquela estrada ali, para poder, ir para a reserva do Cabassal, para transitar, e também escoar sua produção, várias pessoas, precisam ali, de estar passando, naquelas estradas, então, eu gostaria muito, que desse sequência aí, no patrulhamento, até, na ponte, haja vista, que sempre ali, é um período, que fica muito ruim, e automaticamente, dessa vez, parou lá novamente, e não deu sequência, então, esperamos, que dê continuidade, para que fique bom, igual começou aqui, do começo do trevo, até próximo lá, onde eu estou dizendo, depois das botas, então, que cabe lá, esse perímetro lá, para ficar bom, na MT 436, haja vista, que é o recurso, do governo do estado, é um recurso, que a gente recebe, do FETAB, e a gente tem aí, o dinheiro em caixa, que pode fazer, esses trabalhos, de melhorias, das nossas estradas, e gostaria também, muito, de dizer, que tem já, a sessão passada, com os novos companheiros, vereadores, já fez indicação, aí, da ponte, lá do Rio Vermelho, de Soltatãozinho, que está lá, na dificuldade em Nóia, já foi falado, que vai fazer o trabalho lá, mas, haja vista, que até hoje, nada, e aquelas famílias, estão sofrendo, acredito, que a comunidade, está nos assistindo, esta noite, e a gente espera muito, que realmente aconteça, da melhor forma possível, haja vista, que nós estamos ali, com aquelas aduelas, que foram recebidas, pelo governo do estado, e, são para essas finalidades, para essas pontes, vicinais, do nosso município, onde, vai trazer, uma tranquilidade, para essas pessoas, transitar, para essas pessoas, coar a sua produção, e, a ponte, lá do Rio Vermelho, lá de São Tantãozinho, já vai mais de 60 dias, que está lá, naquelas condições, sem as pessoas, estarem transitando, haja vista, que, temos lá, agora, um local, muito legal, na nossa comunidade, que é lá, no Marcelo, o pessoal está visitando, muito lá, e, haja vista, que precisa, daquela estrada, para poder estar passando, e, agora, automaticamente, está dando uma volta, também, as famílias, lá do Rio Vermelho, para poder passar, porque a ponte, lá, realmente, está caída, e, não tem condições, de transitar, as pessoas, ainda estão passando lá, realmente, jogaram as terras lá, mas, não deu sequência, nos trabalhos, então, a gente espera, eu já fui lá, já fiz vídeo, já pedi, e, até hoje, até agora, nada, e, essa comunidade, estamos aguardando, já parou, o período chuvoso, a estrada, lá, Rio Vermelho, Prata, está horrível, não está boa, a gente tem que dar, sequência, nos trabalhos, de melhoramento, daquelas estradas, porque as pessoas, lá, precisam, escolar, não só lá, quanto das fazendas, também, várias fazendas, que eu estive passando, já tem que dar sequência, porque a chuva acabou, agora, é patrolar, de fora a fora, eu sei, que tem feito, alguns trabalhos, nos assentamentos, que já ficou bom, como eu disse, e também, a nossa MT, também, que patrulhou, já nos perímetros, que patrulhou, ficou bom, então, tem condições, de fazer mais, até porque, nós não temos, só uma patrulha no município, então, dá para poder, dar sequência, aí, nesses patrulhamentos, e, onde eu disse, a chuva já parou, vai fazer, mais de 60 dias, 30 dias, 60 dias, então, já dá para dar, uma sequência, nesse patrulhamento, e ficar melhor, e, aqui, dentro da cidade, eu digo, a mesma coisa, sem chuva, já parou, né, nós estamos sem chuva, e o tapa-buraco, também parou, nós temos, nós temos várias ruas, aí, precisando do tapa-buraco, precisando, aí, de dar sequência, aí, no alama asfáltica, e, eu vejo que, realmente, tem várias ruas, aí, que está, cada vez mais, danificando, e, aí, eu me pergunto, né, quanto vereadora, deste município, reeleita pela sociedade, araputanguense, nós vamos comemorar, esse final de semana, aí, o aniversário da nossa cidade, e, eu gostaria muito, de ter muitas obras, né, porque, dinheiro tem, gostaria muito, de ver obras, no nosso município, porque, é assim, que, graças a Deus, eu fui, mais uma vez, reeleita, e pedi, né, pelo nosso povo, e, já vamos, para um ano, e meio, aí, de gestão, aguardando obras, né, obras que, que, traz, aí, melhorias, para as famílias, araputanguense, pavimentação, quanto melhorias, nas ruas, quanto lama asfáltica, também, para melhorar, e, a gente vê, aí, que, realmente, tem vários recursos, aí, do governo do estado, entrando, mas, a gente está aguardando, esse, andamento, que, está muito demorado, eu, basicamente, eu não entendo muito, de licitação, mas, às vezes, quando você fala em licitação, aí, eu acredito que é um período, de dois, dois meses, no máximo, para fazer, eu tiro uma base, pessoal, da ponte, da água limpa, nós recebemos, o recurso do governo do estado, no dia, se, salvo me engano, dia 10 ou 11 de fevereiro, nós estivemos em Cuiabá, assinando o convênio, e, automaticamente, o dinheiro já cai em conta, né, então, a gente, está aguardando a ponte, da água limpa, até hoje, que está lá, difícil, para acesso, lá, para os produtores, escoar sua produção, e, nós vamos para o aniversário, da cidade, esse final de semana, que é muita alegria, para nós, arapitanguense, está aí comemorando, o aniversário da nossa cidade, mas, eu quero obra, gente, porque obras, mostra o trabalho, que nós estamos aqui, à frente, em busca, porque, remanejamento, a gente, todos os dias, a gente aprova, né, todos os dias, tem remanejamento, nesta casa, para que o executivo, possa aí, trabalhar, da melhor forma possível, e fazer, com que traga, melhorias, para as nossas famílias, então, eu estou aqui, para fazer esse requerimento, esse pedido, essa indicação verbal, dessas indicações, dessa fala minha, aqui hoje, e pedido, né, do nosso povo, a sequência, dos trabalhos, aí, de melhoria, da nossa cidade, das nossas ruas, e, eu quero dizer, foi feito, aí, também, um, um, pintou os meio fio, já começou, né, mostrando a melhoria, mas, só pintar o meio fio, não adianta, tem que limpar as ruas, tem várias ruas, que tem muita terra, das chuvas ainda, que acabou, como eu disse, mais de 60 dias, parada, muita terra, nas bordas das ruas, e tem que fazer uma geral, aí, para ficar bom, e, realmente, a gente recebendo, esse show nacional, nesse final de semana, a nossa cidade, teria que estar bem melhor, do que está hoje, mas, a gente acredita, que vai acontecer, e que vai ficar bom, e, a gente espera, porque, esse é o trabalho do vereador, solicitar, indicar, e esperar, porque quem faz, é o executivo, e, não poderia, de deixar aqui, a todas as pessoas, as famílias, que estão nos assistindo, o convite, aí, neste final de semana, a gente vai estar, nas festividades, do nosso município, e, de antemão, aqui, agradecer, para que, esse evento aconteça, nós temos, aí, o recurso do governo do estado, que nós, nós, aprovamos na última sessão, aí, de 840 mil reais, para o nosso município, e, de antemão, também, agradecer, o senhor prefeito, pela contrapartida, aí, do município, para que complementa, mais, esse evento, mas, que a gente possa, aí, realmente, acontecer o evento, aí, da melhor forma possível, e convidar, a você, que está aí em casa, para vir participar conosco, nesse show, aí, de Nayara Azevedo, João, 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 João Carreiro, e, entre outros, lá, que vai ter, também, o show, também, gospel, que é, de grande importância, também, para a comunidade católica, comunidade, né, evangélica, então, fica aqui, meus sinceros, agradecimento, e o convite, estendido, aí, a todos vocês, que estão nos assistindo, em casa, são essas minhas considerações, e, muito obrigada. Com a palavra, o vereador, Paulo Lindo Gato. Com a palavra, a vereadora Cleo Camargo. Boa noite a todos, em nome do senhor presidente, cumprimento a todos os pares dessa mesa, em nome do nosso senhor presidente, senhor prefeito, e cumprimento a todos os presentes, e, para mim, é uma alegria, mais uma vez, estar aqui nessa casa, aprovando tantos projetos importantes, para a nossa sociedade, hoje, estamos aqui, o dia todo, estive aqui, no período da manhã, recebendo, a deputada Janaína Riva, que nos representa, muito bem, enquanto mulher, no nosso estado, defende, aí, as bandeiras, da nossa sociedade, e foi um prazer, receber, a deputada, aqui, no nosso município, e, hoje, botamos aqui, projetos, como os do Rotary, que envolvem, ali, a Secretaria de Assistência Social, uma secretaria, a qual, eu trabalhei muitos anos, e sei do comprometimento, e, ali, nós estamos, ali, ajudando dois projetos, muito importantes, com a votação desse projeto, onde, o Rotary, tem somado força, junto ao nosso município, e, a Secretaria de Assistência Social, faz um trabalho, aí, junto às famílias, vulneráveis, do nosso município. eu, também, trouxe aqui, uma indicação, referente, à reconstrução, das calçadas, do centro da nossa cidade, tendo em vista, que, desde a minha campanha, a gente viu, ali, a necessidade de ser refeito, pois, tem ali, o acesso, a pessoa com deficiência, mas, as nossas calçadas, não são adequadas, para transitar, ali, a pessoa, deficiente físico, os nossos idosos, e tantas outras pessoas, que tem, aí, as suas limitações. Quero, aí, mais uma vez, solicitar ao nosso prefeito, que possa, aí, estar fazendo esse projeto, realmente, para estar atendendo, ali, essa necessidade. E, gostaria, aqui, de parabenizar, a nossa primeira, Dama Luisa, que tem feito um trabalho brilhante, dentro do nosso município, trazendo muitas capacitações, muitos cursos, principalmente, para as famílias, aí, do Bolsa Família, as famílias mais vulneráveis, e as nossas mulheres. Tivemos, ali, excelentes cursos, curso de costura, de panificação, e várias outras áreas. E está, assim, muito envolvido, muito voltado à questão do empreendedorismo, fez uma viagem a Cuiabá, também, onde pôde levar, ali, várias mulheres, mais de 30 mulheres, até Cuiabá, para fortalecer o empreendedorismo, dentro da nossa cidade, que, de nada adianta capacitar, se você não poder, também, mostrar o caminho, a ser seguido. E está, aí, também, numa correria, organizando o nosso encontro da mulher rural, que será, em breve, no nosso município. A gente está aí, já há dois anos, sem esse encontro tão importante, tão especial, para as nossas mulheres rurais. Parabenizar, aí, a Luísa, a equipe da Secretaria de Agricultura, e todas as pessoas envolvidas na organização desse evento, que é trabalhoso, mas muito gratificante. e quero aqui, também, parabenizar, reconhecer o trabalho que está sendo feito pelo prefeito Enilson, junto com a Secretaria de Obra, onde os nossos profissionais têm se desdobrado, se dedicado, trabalhado no feriado, para estar atendendo a nossa sociedade, para estar atendendo a nossa população. Sendo feito, aí, o patrulhamento, foi feito o patrulhamento no assentamento, ali, em Floreção Fernandes, em Bé. Aqui, o da Taboca, da Comunidade das Botas, de algumas entradas de fazenda, que estavam muito ruins, onde passa, ali, o transporte escolar, e também utiliza para escoamento das suas produções. Então, assim, eu acredito que estamos no caminho certo, estamos lutando, para alcançar, o que todos nós queremos, que é atender da melhor maneira a nossa população. Então, parabéns, prefeito, parabéns, secretário de obras, e todos os nossos profissionais, que têm se dedicado, para atender da melhor maneira a nossa população. Gostaria, aqui, também, de parabenizar o secretário Hudson, que tem ali lutado, sei que tem muitas coisas ainda, que precisam melhorar, dentro da nossa saúde pública, está longe, ainda, a gente alcançar o ideal, que nem o nosso Estado consegue, mas estamos lutando, para atender da melhor maneira. Eu estive em reunião com ele, onde fiz várias solicitações, fiz a solicitação para o centro de reabilitação, onde precisava de uma manutenção no telhado, quero agradecer, que foi feita essa manutenção necessária, está sendo também, foi atendido lá, o centro de reabilitação, com vários equipamentos, ali, para estar fazendo as fisioterapias, e tantos outros atendimentos, que são oferecidos ali, no centro de reabilitação. Uma coisa também, que eu fiz a solicitação, acredito que muitos dos meus colegas, também, tenham feito, é sobre a climatização, da recepção, pois o paciente chega ali, e muitas das vezes, não tem nenhum ventilador que funcione. nós sabemos que hoje está fresquinho, mas nós moramos em um estado muito quente, e que fica muito, muitas das vezes, insustentável estar ali, aguardando por um longo período de tempo, dentro do calor. Então, foi climatizado as nossas recepções, hoje eu estive lá, no centro de saúde, estive também no bairro Santo Antônio, no bairro Cidade Alto, que já era climatizado, e só está faltando o bairro São Sebastião, que vai ser feita a reforma, para depois estar colocando o ar na recepção. Então, assim, isso é uma coisa muito pequena para muitos, mas só quem precisa estar sentado ali, sabe o quanto é importante você estar em um ambiente mais agradável. Então, assim, são muitos os esforços, que muitas das vezes parece pequeno, mas é importante para quem necessita. E, o nosso juiz, já se retirou, mas, assim, é uma alegria, é uma satisfação poder receber um juiz na nossa comarca, como foi dito por ele mesmo, estávamos aí com muitos processos parados, muitas pessoas, principalmente INSS, aguardando ali o seu direito, o qual ele contribuiu por muito tempo, e aguardando ali a resolução do seu processo, a conclusão do seu processo. Então, assim, que seja muito bem-vindo o doutor Inácio, aqui no nosso município, e eu tenho certeza que vai estar lutando, como foi dito por ele mesmo, para que esses processos caminhem, e que realmente as pessoas tenham o direito, façam valer os seus direitos. E, há um mês atrás, recebemos também o nosso delegado, então, a gente está muito feliz, porque estamos aqui alcançando coisas que há muito tempo a gente não tem aqui no nosso município. E são essas as minhas considerações. Também quero aqui deixar o convite a toda a nossa população para as festividades que vai ter aqui no nosso município. A gente está muito feliz, estivemos aí vários municípios vizinhos já comemorando o seu aniversário, e nós também estaremos aqui comemorando mais um aniversário da nossa cidade. Estou muito feliz por estar enquanto representante do povo, e com muita alegria mesmo, que a gente vai estar comemorando essa festividade. Desde já, justificar que não estarei presente nas festividades, pois estou acompanhando o meu pai em tratamento, e estarei ausente do município. Mas, com certeza, de lá, muito feliz por tudo que está acontecendo aqui, pedindo a Deus que tudo transcorra da melhor maneira possível. São essas as minhas considerações. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Gilmar. Boa noite a todos, presente, companheiro da mesa, senhoras vereadoras, fiz aqui uma indicação ao nosso secretário de obras, e ao nosso prefeito da ponte lá do Taquoral, que precisa de trocar aquele tabuado, que está todo podre, onde passa carros escolares, caminhão deiteiro, os próprios moradores. Fiz um requerimento aqui da indicação da ponte lá do Oswaldo, Leão, que vai para o assentamento, que está precisando de uns reparos com urgência. E quero aqui cumprimentar a fala da nossa nobre colega vereadora Sandra sobre o patrulhamento que foi até no senhor Marcelino, aonde que eu vim aqui conversar com o secretário de obras. Ele falou que está com problema na máquina, mas que é passada essa semana festiva, que vai retornar as máquinas para chegar até o Cabassal e patrolar as demais comunidades. Então, hoje, de repente, eu não estou muito satisfeito, mas vou aguardar essa festividade, essa semana, passando o aniversário da cidade do dia 23, que vai dar na próxima segunda, que o nosso secretário olha com carinho a nossa comunidade, juntamente com o prefeito. E já está na hora também da nossa equipe Botas. Deixo aqui já o prefeito que deu a fala que esse mês resolve. E vou aguardar que resolva mesmo, porque já foi solucionado o problema da empresa para fazer a contratação desses funcionários. Então, vamos aguardar essa semana, que o pessoal está empenhado ali naquela pista do motocross ali. que vai ser mais um evento para brilhantar o aniversário da cidade. Mas, eu espero que na próxima sessão eu venha aqui fazer agradecimento ao nosso prefeito e ao secretário por retornar os maquinários para a nossa comunidade. Dessa vez, nós ficou por último. A gente entende que o município é grande, mas a gente não tem só uma patral, tem várias outras máquinas, que não vai as duas, mas que vai pelo menos uma máquina para ir dando um andamento naquele patrulhamento. Então, essas são minhas palavras, seu presidente. Mais uma vez, eu ia agradecer todos aí pela presença, né? Até aqui, quero agradecer a presença do prefeito também, que sempre está aí nas sessões, aonde leva aqui os pedidos dos vereadores, né? a indicação chega lá a partir de amanhã ou depois, mas ele já está sabendo já bem antes da indicação chegar lá. É muito bom isso. Eu também quero que falar sobre a minha indicação que eu fiz hoje, até tinha pedido aqui para a menina fazer o nome minha e do vereador Paulo Gato, mas eu coloco ela aqui verbalmente aqui, que era a minha e dele, essa indicação, onde a gente pede aí para o prefeito, a secretária de assistência social, que faça um trabalho de recreio com as crianças das comunidades rurais, Farinópolis, Botas e Cachoeirinha. Um dia ali de muita brincadeira, um dia de... A gurizada gosta muito, né, meu herói, Doutor Ninho, dessas coisas de doce, balinha, algodão doce, que faça um dia de recreio ali para que as criançadas com certeza eles vão gostar muito aí. Para mim, na cada 90 dias fazer em cada comunidade um dia de recreio para aquelas crianças daquelas comunidades. Falar aqui sobre o patrulhamento também, o vereador Gilmar já disse, mas eu... Assim que as máquinas desceram, eu fui lá, tinha parado. No outro dia, já vim procurar o secretário, conversei com o secretário, com o prefeito, me disseram que deu um probleminha na máquina, trouxe para dar uma arrumada e porque também já é a semana do aniversário da cidade e tinha que estar organizando aqui com bastante funcionários do maquinário e que retornaria, assim, depois do aniversário da cidade para fazer o restante até ano, com a Bassal, onde a gente está cobrando, eu cobro, Gilmar cobra, vereadora santa cobra da comunidade, então, a gente só quer o bem para ali, para todo município, né, então, assim, eu entendi que as pessoas das comunidades, todas, eu acredito que vai vir prestigiar os nossos eventos, o nosso aniversário da nossa cidade, então, eu acredito que aqui tem que estar bem bonitinho mesmo, então, tem que estar arrumado e assim que terminar aí, o prefeito, o secretário, já me prometeu que as máquinas já estão retornando aí para a comunidade para fazer esse trabalho, não só na principal, mas com umas estradas vicinais lá dentro das comunidades. É sobre a ponte da Água Olímpia também, é que o processo de licitação deu um problema, eu acredito que agora, até o final do mês ou começo do mês, eu retorno para poder fazer e a ponte lá do final do Tatãozinho, que é no Rio Vermelho, quero falar aí para todos aí, se tiver alguém nos ouvindo aí de lá, que conversei com o secretário, com o prefeito, que assim que passar também o aniversário, o maconário, já está descendo para lá para poder estar fazendo aquela ponte lá com as anuelas. Então, eu espero aí, pego a cumprição aí de todos aí, que assim que passar o aniversário, vai estar descendo para lá para fazer aquela ponte ali do Rio Vermelho, onde todos estão cobrando aí. A maioria das pessoas me liga, me passa mensagem e eu estou explicando e eu acredito aí e boto muita fé no prefeito que vai estar mandando o maquinário ali para estar fazendo essas pontes aí, esses patrulhamentos. Quero agradecer mais uma vez aí o pessoal do Rotary, que está fazendo um excelente trabalho aí, cobrando mesmo, buscando as emendas, é assim que se faz. Então, parabéns vocês aí pelo trabalho. Eu acredito que essa ajuda da prefeitura aí não é muito, mas já vai ajudar muito. Então, eu parabenizo aí vocês aí pelo trabalho e por estar aqui, prestigiando aqui na votação desse projeto. Agradecer aí todos os vereadores, agradecer aos funcionários aí que dia de sessão fica o dia todo aí conosco aí, discutindo os projetos. A gente chega aqui uma hora, duas horas da tarde, fica até cinco horas aí para ver o que passa, o que não passa, o que fica nas comissões. O vereador fazendo suas indicações, então, eu quero aqui parabenizar todos os vereadores pelo empenho e pela união aí que quem vem ganhar aí é só o nosso município. Então, eu convido a todos aí que voltem na próxima sessão. Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos aí para a próxima sessão, dia 30 do 5. a próxima sessão, e aí Obrigado.